Novamente aí uma cobrança em relação à educação. Nesse momento, para que a gente possa transparecer para a nossa comunidade de Alto Garças, todas as pessoas que nos buscaram informação em relação a como está sendo a prioridade de destaque em relação à vaga das crianças na creche, eu busco através de um requerimento, porque é a melhor forma possível de a gente expressar com toda certeza para a população. Então, para que nossa secretária de Educação transpareça como está sendo a prioridade em relação a essas vagas. Também peço se há algum meio de transparência virtual onde as pessoas vão buscar essa informação como está sendo a fila, o andamento da fila. E se há esse momento, esse meio virtual de transparência, que eles divulguem, porque momentaneamente, munícipes, pais responsáveis das crianças que estão aí em busca desta vaga, tem me relatado que não tem outra opção a não ser ir diretamente na creche. E, por vezes, são pessoas que trabalham o seu período integral, não têm condições de estar presente na creche e acabam tendo esse impasse em relação a buscar saber se o filho já conseguiu receber essa vaga. Então, vamos lá. E aí